Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou preparar o meu molho de pimenta caseiro, que é uma delícia! Ele dura por seis meses dentro da geladeira, quer dizer, não dura não, viu gente? Porque acaba loguinho! Bom, hoje então eu vou aproveitar que eu vou preparar o meu, porque tá chegando aí, né gente? Final de ano, festas, churrasquinho, carne assada e esse molho acompanha muito bem esse tipo de coisa, viu? Bom, pra gente fazer esse molho, a gente vai precisar de um copo e meio de vinagre branco, um copo e meio de azeite, duas colheres de sopa de molho inglês, eu coloquei uma colher de sopa de aginomoto, aqui ó gente, coloquei aqui do ladinho ó, uma colher de sopa de aginomoto, uma colher de sopa de páprica, eu tô usando a defumada, você pode usar a picante ou a doce, tá? Uma colher de sopa de açúcar e uma colher de sopa de sal. Vamos utilizar uma caixinha de extrato de tomate, mas gente, precisa ser esse, tá? Essa receita não tem jeito, precisa ser esse aqui, gente, do elefantinho. Eu peguei a caixa grande, é 540 gramas, tá? Vamos utilizar também, deixa eu pegar aqui pra ficar mais fácil pra vocês verem, né? Ó, vamos utilizar 20 pimenta dedo de moça, sendo que 6, somente 6, eu deixei com a semente, tá pessoal? Então ela vai ficar um pouquinho picante aqui, esse molhinho, tá? Se você não gosta do molho muito picante, você deixa todas sem a semente, tá? Aqui eu deixei 6 com a semente, pra ficar picante mesmo. E o restante a gente fez a retirada, tá? Ó, da semente, tá bom? Ó. Vamos utilizar também, umas folhinhas de louro. E a folhinha de louro, eu aconselho você a contar, tá? Conta quanto você colocou, porque depois, ao final das contas, a gente vai retirar aqui a folhinha de louro. Eu tenho aqui, ó, 8 dentinhos de alho e 3 cebolas pequenas, tá? E tenho aqui também, meio pimentão, que eu tirei aquela partinha branca do pimentão, sabe? E coloquei aqui. Bom pessoal, esses são os ingredientes. E agora, o jeito de fazer. A gente vai pegar um copo do azeite, né gente? O copo que eu estou utilizando, é o copo americano, tá? Ai, Eara, mas aí só tem um copo de azeite. Não gente, tem um e meio. O restante tá aqui, tá ó. O restante, aqui eu tenho metade de vinagre e metade do azeite, tá? Agora, aqui pessoal, na panela, olha só que fácil. Na panela, a gente vai colocar, dá uma picadinha assim só. Não precisa picar muito pequeno não, porque no final da conta, né gente? A gente vai bater, ó. Então, já vou colocar toda a pimenta. Aqui eu coloquei cinco folhinhas de louro, mas você coloca quando você quiser, tá? Vou dar uma picadinha aqui, ó. Na cebola. Vou picar grosseiro mesmo, não tem problema, tá? O alho também, eu pico bem grosseiro. Se você não gosta muito do sabor do alho, diminui a quantidade, tá? Faz bem aí ao seu gosto. Vou colocar aqui também, um pimentão. E agora, pessoal, a gente vai levar no fogo, até isso aqui ficar bem refogadinho. E eu gosto de colocar aqui também, cheiro verde. Mas isso também é muito a gosto. Bom, pessoal, agora então, enquanto vai refogando aqui, eu já separei também a minha garrafa. Que eu vou colocar o nosso molho, gente. Hum, delícia. Eu tô utilizando aquelas garrafas de azeite mesmo, tá, pessoal? Então, se você tem, né, o vidro de azeite aí, não joga fora não, guarda alguns. Tá esse fim mesmo, que dá super certo. Porque aqui, pessoal, eles têm aquele biquinho, ó, dosador. Que é ótimo pra gente poder colocar molho, né, ó. Então, super dá certinho aqui pra colocar o molhinho de pimenta. De vez em quando, a gente vem, dá uma mexidinha. Pra que tudo fique bem refogadinho. Esse molho é uma delícia, pessoal. Uma delícia mesmo. Tudo bem refogadinho, pessoal. Agora, assim, eu vou fazer, então, aqui, a retirada. Da folhinha de louro, tá? Coloquei cinco. Vou tirar cinco, né, gente? Eu não gosto de bater a folha de louro. Por isso que eu faço isso, tá? E aí E aí Agora que já está tudo refogadinho A gente vai vir Com a caixinha de extrato de tomate Vamos vir também com os temperinhos todos O molho inglês E agora sim a gente vai colocar o restante do azeite O vinagre O copo de vinagre E agora pessoal A gente vai mexer tudo bem mexidinho E assim que ele levantar fervura A gente vai contar aí uns dez minutinhos Com a panela tampada Para só então depois desligar o fogo E deixar Dar uma esfriadinha para a gente poder bater A gente vai bater no liquidificador Então é isso que eu vou fazer agora Vou tampar a panela E daqui dez minutinhos Quando ele já levantar fervura Eu volto com vocês Pronto Já deu o tempo de cozimento Aqui gente Do nosso molho Agora eu vou desligar o fogo Vou levar a panela No balcão aqui da minha pia E vou deixar Esse molho ficar morninho Para depois Só depois bater Uma outra coisa legal De falar para vocês É que Se você tem alergia a pimenta Então toma cuidado Na hora de tirar A semente da pimenta Eu sei que tem muitas pessoas Que tem alergia e tudo mais Então toma cuidado Se você quiser Pode até colocar uma luva Para fazer isso Porque é bem forte Meu marido quando faz essa retirada Ele até vai assim para fora Sabe? Na cozinha lá de fora Bom pessoal Então eu vou deixar esfriar E quando isso acontecer Eu volto para a gente poder então Bater Bom pessoal O nosso molho Já deu uma esfriadinha E agora então Eu já coloquei ele aqui No copo do liquidificador Já experimentei também Eu acho aqui Para o meu gosto Que está faltando ainda Um pouquinho de sal Então eu vou colocar Uma colher de café de sal Somente isso E já está perfeitinho Gente Que delícia que está esse molho Vocês não tem noção Agora então Vamos tampar aqui Bem tampadinho E vamos bater Já está perfeito O nosso molho Gente Olha isso Olha que cor mais linda Bom pessoal Então agora Eu vou colocar Dentro do vidro Tá? Tá? Olha que cor mais linda Olha que cor mais linda Pronto pessoal Eu acabei De colocar Nas garrafas E também aqui no potinho O nosso molho de pimenta Então renderam Duas garrafas E dois potinhos Daquele de geleia Famosinho Lá do supermercado Pois é Esse potinho mesmo Pessoal É uma receita Que rende bastante Né? Assim Se você quiser Fazer pra vender É só dobrar a receita Gente Uma ideia Ótima Pra vocês É presente a quem você ama Com esse molho Delicioso É um molho Que fica bom Pessoal Com lanche Com carne assada Com churrasco Gente Fala sério Até com comida Hum Junto na comida Assim É uma delícia Eu espero muito Que vocês tenham gostado Dessa minha receita De molho de pimenta E se você gostou Não deixa de dar O seu joinha Se você não é inscrito Aqui no canal Se inscreva E se você ainda não clicou Nesse sininho Que tem aqui embaixo Clica nele Pra você ser avisado De todos os vídeos Que eu postar Aqui no canal E me sigam também Lá no Instagram Um grande beijo No coração De todos vocês E até mais Tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri